Olha a cera, garoto! Ah, Nick, surfar no farol da barra é muito difícil, é muito complicado. Um, dois, três, passe! Fala, seus caras de aula, meu nome é Nick e começa agora mais um vídeo da OITSU. Parti, oxi! Ah, como é que não se apaixona por isso aqui, meu Deus do céu? Queria o Caribe. Tá desse jeito aqui, ó. Ah, sem maria, vamos surfar, meu povo! Eu gosto dessa diversão. Tem gente que se irrita. Uma pequena cinco onda que não dá pra fazer nada. Eu não, eu me diviso pra caramba, bem demais. Rapaz, tem muita gente me pedindo aí pra gravar vídeo pro YouTube e assim, só que como é que grava? Eu trabalho nisso aqui todo dia, nesse Caribe aqui, agora eu tô fazendo um surfzinho. O mar tá bem pequeno, não rola tantas ondas assim. Na maioria das vezes eu tô trabalhando muito e alimentando outras redes sociais, meu trabalho e afins. E o YouTube, ele flopa muito meus vídeos. Eu trampo pra caralho, edito, gasto tempo, gasto tempo produzindo. E aí não vira e eu tenho que tá produzindo um material legal pra vocês, umas boas ondas. Só que hoje é um dia muito especial. Ó esse Caribe aqui. Então eu resolvi gravar esse vídeo, nem ia gravar. Tentei pra gravar vídeo pro Instagram. Nesse instante eu vou sair pra trabalhar, fazer as fotos do povo que vai surfar aqui. Só tem dois brothers de caiaque surfando ali comigo até agora. O professor Daniel vai entrar com mais quatro dos alunos. E é isso, umas marolinhas de meio metro. Onda cristal, bancada de pedra aqui no farol. Vou mostrar como é o surfzinho. Já gravei outros vídeos aqui pro YouTube surfando nesse pico. Mas não como um dia como esse. E nem eu de cabelo curto, tava de cabelo longo, era outra pegada de vídeo. Simbora que esse vídeo vai ser massa. Vou tentar avançar. Teve outro surf que eu fiz aqui que eu consegui levantar de uma mão só. Agora deu erradasso. Que vaca bonita, meu povo. Quer ver a profundidade disso aqui? Dá um saque. Tem pinaúna aqui, vou. Então cuidado, não pisa daquele jeitão não, vai na manha. É, acabei de falar de pinaúna pra vocês aí. E acabei de pisar em as três ou mais. Só que eu pisei de leve. Então nem machuca o animal e nem machuca a pinaúna. A galera de longa aqui entra muito fácil na onda, surro, só pega a onda mais longa. Eu que tô de prontinha, é tudo triplicado. Rimada, fica em pé, sensibilidade, leitura. A pessoa se diverte, se diverte. Diverte menos, né gente? Eu tô me divertindo pra caralho. São onze boquinhas da manhã, você olha pra minha cara, eu todo pelado assim, num sol desse que vai me esturricar. Mas eu passei protetor solar de surf transparente no rosto. E vai durar na água e tudo mais. Passei aqui, ó, tô todo protegidinho. Menos essas partes daqui. Eu vou fazer só um surf rapidola, meia horinha e gruvar, porque senão vou me acabar. Será que tá um novo pra pegar? Vou mentir pra vocês não, viu? Eu só tô gravando esse vídeo aqui, por causa da galera das antigas que me acompanha e pede meus vídeos. Ah, Nick, tu nunca mais gravou, cadê os vídeos do YouTube, a Fizz? Tô gravando por causa dessa galera, porque de rastro os vídeos flora tudo errado. Ó a marolinha, bem pequenininha, zona gordinha, fraquinha. Hoje é uma quinta-feira, o mar tá fraquinho, amanhã tá fraquinho, mas na sexta-feira, na sexta não, no sábado e no domingo, vai dar um céu aqui incrível. E eu vou ver se eu gravo um vídeo pra vocês também. Vídeo curtinho, rápido, coisa clean. Professor Daniel e Cecília, daquele jeitinho. Ela é sua prima, né, Cecília? Primeira vez na água, tá treinando aqui com o professor Daniel. Olha a onda que tá vindo aí atrás, ó. Diretamente de Minas Gerais. Olha a cara de jifreiro dela. Pulou! Dá pra essas varolas, meu povo. Ah, Nick, surfar no farol da barra é muito difícil, é muito complicado, eu tenho que ter um nível de surf alto. Não, é o contrário. É uma onda fácil, uma onda gordinha, tá vindo uma onda aí, ó. Espero que dê pra gente pegar uma onda gordinha, de boa. Só que você tem que ter cuidado com as pedras ali, saber onde é que tá, fazer o posicionamento no pico. Os caras com seus caiacos conseguem pegar essa marolinha aí, eu não consigo não, então tem que ter uma onda mais forte. Eu surfar aqui de pranchinha de gaiapo, porque eu tenho uma sensibilidade maior com surf. Aí você vai vir surfar aqui, não vai conseguir surfar de pranchinha, porque a onda é muito fraca. Tem gente que vem aqui achando que é lá essas coisas todas, só em suel. E pra surfar aqui, só em suel de sul, grava essa informação. Suel de sul, sudeste, que entra a onda aqui no farol. A onda aqui é muito rara. Então se você vir em outra época do ano, que não estiver rolando suel de sul e afim, você não vai encontrar onda aqui, entendeu? E vem a de pranchão, vem com uma prancha maior. Eu venho de pranchinha porque eu não tenho pranchão, não tenho como trazer, e eu tenho essa sensibilidade. Eu conheço o farol pra pegar umas ondinhas e se divertir, é o meu divertimento. Não é você que exige tanto da onda não, você não. Alguma galera, né? Um povo aí. Enfim, bora parar de falar e pegar a onda. Mas tá difícil, eu tô espalhando a onda aqui, até agora eu não peguei nada, meu cabelo tá seco. Vai, levanta! Boa! Eita! Bateu a prancha ainda no meu pé, na minha perna. Ó! Daquele jefim! Você se usa a água cristal, o diazão carinho, lindo, que lindo, maravilhoso. Tô aqui torrando no sol. Sol da Bahia não é brincadeira não, né gente? Ao lado ruim do sul, que muita gente não fala. Mas eu vou fazer vídeo sobre isso, o lado que ninguém fala. Pegar a Cecília! Com várias oito, depois peguei uma dez. A oito, eu dava uma lambida só na lente, pronto, resolvia. E olha que não só foi uma oito não, foi várias oito. É alguma construção na lente da GoPro. E aí eu peguei a dez, velho. A dez é massa, ótima, pra gravar, fazer várias paradas. Só que tem esse problema que acumula essas gotas aqui, atrapalha vídeo, atrapalha tudo. Muito chato isso, velho. Muito chato. Já falei com a assistência da GoPro, não resolveram. Dizem que não tem como. pra dar uma babá... E aí a pedra, meu povo... pega uma marola, uma onda na maré seca aqui, você para geralmente nessas pedras aqui de trás, não sei se tá dando pra ver, eu fiz um vídeo que eu botei no meu Instagram, foi um dia de suel aqui, que tava dando onda até na maré cheia, então encheu tudo isso aqui, alagou tudo, a onda passava por cima dessas pedras aí, batia lá no paredão lá atrás, tá lá no meu Insta, quem quiser confere lá, dia incrível, subi lá na boia, lá do Parque Marinho, aqui lá atrás, foi irado esse dia, muita coisa, muito material bom, só que só tá disponível no Insta, Oxi, surf, chega lá. Olha a cera, a maiorzinha onda do dia, foi legal demais, é isso que é o surf, algum maluco daí de fora gritou, e eu deixei que ia, e eu gritei, é isso, é conexência, essa é conexência, 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 mas eu vi teu nariz vermelho lá, eu disse, e bateu o nariz, eu fiquei já desesperado, já disse, e aí, segunda onda, aquela onda pegou, ou não pegou, caiu? tá chegando lá, tá chegando lá, tá chegando lá, né? uhuhuhu! o que é o Pro, é? tá bom, chapéu! rapaz, Não pode ir, produção Rapaz, bagaceira, vou bogodiar aqui atrás de mim Rima pra minha direção, em vez de rimar pra mim da onda Quase me mata, ninguém pegou a onda Só pegou uma, era pra pegar todo mundo do pico Bora, bora, Doug, bora Isso, continua, continua Eu fiquei na biqueta da prancha pra não perder a onda E acabei tomando uma vaca linda É por isso que eu não entro com a sofá Eu fico do lado de fora fotografando o povo aqui Porque eu deveria ter saído pra fotografar o pessoal Eu tô aqui dentro, eu não consigo sair do mar, velho Tá tão bom, velho, você não entende a minha dor, não Tá vindo Ela tá aqui pra mirar em mim, ela virou, pô Bora, Doug Olha a bagaceira vindo ali Vai É um pro Um, dois, três, quatro, cinco E separou da barra Cinco pessoas numa onda Vou te dizer, viu Eu tô esturricando nesse sol Mas parei aqui na linha de fogo Pra tirar foto desse povo Tirar foto aqui Eu devia estar do lado de fora Porque eu tô me queimando, queimando boca Vendo a hora de pegar Um câncer de pele É sério isso, meu pô Mas não vai pegar não Vai dar tudo certo Vai vir a bagaceira lá atrás Jéssica, eu na onda Vou a Jéssica Se eu entro nessa onda aí, eu tô bobinado Bora, Cecília Eita, cara Meu Deus do céu Só o farol da barba, hein Nossa senhora, mano Fui atropelado três vezes numa onda Cê sabe o que é ser atropelado três vezes Numa onda BROCATION De lá de trás Bora, caberões Ela tá na onda aí É, três, vou Tô bobinado O Jéssica tá aqui estufando um farol Oxi, tu Isso aqui É meu paraíso particular Meu não, meu e da galera toda aí, né É, vem uma marolinha aí, ó As duas fases Flávia Eu tô ganhado Nesse surf de hoje Além de eu ficar com essa marca Dessa camisa Feia aqui no meu corpo Vou ficar com a cara toda De filhote gabiru É, vem uma onda aí Que o sol não é brincadeira não Surfe de meio-dia Um dia azul mesmo Vem embora meu povo Vou se queimar com esse sol aqui Tem horas aí, Dan? Ô Dan? Tem horas aí? Valeu Valeu 1h24 da tarde A gente tá Esse crowd todo Debaixo desse sol kit Aqui no farol Devo tá todo lenhado Misericórdia A câmera tá descarregando Vou pegar Pra chamarola Valeu 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 E esse foi mais O episódio da OITUP Foi esse O Tupizinho maneiro Aqui no farol da barra Vai lá Rapaz, tomei uma broca aqui agora da onda Bora fotografar agora de fora